Sobre EU E VOCÊ E por tudo o que você falou E por mais que eu não queira ser quem sou Os meus segredos eu guardei pra ti Como se a verdade me fizesse mentir E amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou Diga tudo o que tem pra falar O pior já passou Agora é hora de recomeçar Está sozinha e querendo se encontrar E eu estou longe E amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja mais capaz De ver o que a gente passou De ver E amanhã pode ser tarde demais Talvez você não seja De ver o que a gente passou E na guitarra o menino prodígio Cobá E amanhã pode ser tarde demais Eu tô longe E eu fiz tantos anos pra gente realizar Chego sem quando procurava me encontrar Sem mais palavras Prefiro deixar assim Vem comigo, Cobinha! Você passou batido e não quis nem me ver Arruma outro para tentar me esquecer Ô, Pê, eu quero ouvir só sua voz agora E amanhã pode ser tarde demais De ver o que a gente passou De ver o que a gente passou Boa! E por todo o que você... E amanhã pode ser tarde demais E amanhã pode ser tarde demais